Olá, meus amigos, aqui quem fala é o amigo de vocês, Poeta Ruberval Eventos. Estou aqui hoje para ler uma poesia de minha autoria para todos os corações apaixonados e para você. E também lhe convidar. Acesse e se inscreva no YouTube, Poeta Ruberval Eventos, curta e compartilhe. Olhe hoje a poesia com o título Quinta. Quinta-feira, a noite está chegando e eu espero que eu não seja o único desse imenso mundo a estar sozinho e sem o seu amor. Pois o meu amor ainda não chegou e o meu coração treme e chama por você. Aonde você está, meu amor, eu te amo. Você estando perto ou longe de mim, eu te amo e sempre vou te amar. Autor, Poeta Ruberval Eventos, acesse e se inscreva no YouTube, Poeta Ruberval Eventos, curta e compartilhe.